A defesa antiaérea é importante na estratégia de um país por se configurar um elemento de dissuasão de extrema importância. O Exército Brasileiro é o responsável por essa importante missão e recentemente criou o Comando de Defesa Antiaérea em 15 de julho de 2022. Subordinada ao Comando Militar do Sudeste, a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea foi recentemente transformada em Comando de Defesa Antiaérea do Exército, representando uma evolução importante nas capacidades de defesa do país, permitindo o maior foco e coordenação das atividades relacionadas às proteções de espaço aéreo nacional. Este novo Comando é o maior escalão de artilharia antiaérea do Exército e tem a missão de planejar, coordenar, controlar e realizar a defesa antiaérea nos pontos e áreas sensíveis, integrando a defesa aéreo espacial no território brasileiro. A criação do Comando de Defesa Antiaérea do Exército, por transformação da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, já era algo previsto nos nossos normativos desde 1981. Então já proívia essa criação juntamente com a evolução do SISDABRA, que é o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que é conduzido pela Força Aérea Brasileira. Ela permite melhor a gestão dos recursos como radares de vigilância, manutenção dos radares, armazenamento e a dotação dos mísseis e até mesmo o emprego tático, o emprego no terreno de toda a Brigada na defesa, seja junto à Força Aérea Brasileira, seja na proteção de tropas e instalações da Força Terrestre, em qualquer cenário, em ambiente de guerra ou de não guerra. E depois dessa transformação, pela primeira vez, houve uma troca de comandante no Forte dos Andradas, quartel-general deste grande comando, na manhã de 26 de abril. Após quase dois anos no cargo, o General de Brigada Antônio Bispo de Oliveira passa o comando para o General de Brigada Marcos José Martins Coelho, em solenidade presidida pelo General Amin, comandante militar do Sudeste. Promovido ao posto atual em 31 de março de 2023, o General Coelho servia no Estado Maior do Exército em Brasília. Foi declarado aspirante a oficial da arma de artilharia em 4 de dezembro de 1993. Durante a solenidade, a tropa entoou o hino nacional e, ao término da cerimônia, desfilou em continência ao novo comandante, rompendo a marcha ao som da canção da artilharia antiaérea. Legenda Adriana Zanotto